Ó, a dica de hoje é pra você que quer ser capaz de escutar uma pessoa com qualidade. Essa é uma das coisas que a maioria dos psicólogos faz muito bem e a técnica que a gente usa pra fazer uma pessoa se sentir ouvida e compreendida é bem simples. Além de fazer perguntas, de escutar a pessoa, tem algo que a gente faz que não tem a ver com palavras, mas que tem a ver com a sua linguagem corporal. Porque você vai perceber que toda pessoa que é um bom ouvinte, que sabe escutar um desabafo, não escuta só com o ouvido, mas a pessoa escuta com o corpo inteiro. Olha só que interessante o que a pessoa faz. Primeiro, com os olhos, ela tá sempre olhando pra você, na sua direção. Enquanto você desabafa, a pessoa não olha em volta, ela não olha pra baixo, ela não olha pro celular, ela olha pra você. Outra coisa que ela faz é que ela vira o corpo dela na sua direção. Por mais que os ouvidos dela consigam te escutar, se ela estiver de lado, de costas, uma pessoa que escuta bem, ela vira o peito, o tórax, na sua direção. Terceiro, uma pessoa que escuta bem não fica com o rosto parado enquanto ela te escuta. Ela não fica escutando, tipo, com essa cara, assim. A pessoa que escuta bem faz expressões faciais que mostram que ela tá prestando atenção enquanto ela te escuta. Você fala uma parte surpreendente da história e ela regala os olhos. Você fala uma parte difícil da história e ela faz assim. E por fim, uma pessoa que escuta bem faz movimentos com o corpo enquanto ela te escuta, que te fazem sentir ouvido. Olha que interessante. Por exemplo, ela faz movimentos com a cabeça, de afirmação, de leve, enquanto ela te escuta. Tipo assim. Pra mostrar que ela tá envolvida com a história, a pessoa se inclina pra frente também pra te escutar. Você já percebeu no cinema, quando tem uma parte muito envolvente do filme, que você instintivamente se curva pra frente, pra ficar mais próximo da tela. Uma pessoa que escuta bem faz isso com você também e se aproxima de você e você se sente mais ouvido, mais interessante. A moral da história é o seguinte. Escutar alguém bem e fazer a pessoa se sentir ouvida e compreendida não tem só a ver com o que você fala, com o conselho que você dá ou com as palavras que você escuta. Tem a ver com você usar o seu corpo inteiro pra mostrar que você tá ouvindo e que aquela pessoa é importante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você acha que vale a pena espalhar essa informação, deixa sua curtida aqui no canto e marca alguém nos comentários que esse vídeo te fez lembrar a pessoa. Pra fazer terapia com a Eureka de qualquer lugar do mundo, dá uma olhada no link aqui em cima ou aqui embaixo. Tchau, tchau!